Roberto Rodrigues, você se formou em qual instituição? Então, os cursos de reflexologia podal, reflexoterapia, são cursos livres. Ou seja, eu recebi a instrução de uma reflexoterapeuta podal, minha professora de reflexologia e reflexoterapia podal. Então, a pessoa que recebe é a Cláudia Zenebre, minha professora Cláudia Zenebre, lembrando o nome dela. Então, ela recebeu a instrução há alguns tempos atrás, há muitos anos atrás, não sei quando, ela se formou, se capacitou e transferiu conhecimento para outras pessoas, onde nesse grupo eu estava. Então, eu estou transferindo conhecimento agora para vocês. Aqueles que se sentirem capazes, com vontade de ensinar a outras pessoas, vocês também podem fazer, tá? Seguindo os critérios que temos para isso, né? Tem aí as instituições, o CRT, Conselho Regional dos Terapeutas, que podem dar para você todo o passo a passo, o direcionamento, se você quiser se tornar um reflexoterapeuta podal. A Juliana, ela é minha aluna, se formou comigo, e também a Juliana é minha cliente. A Juliana, ela é manicure aqui em Sorocaba, e está trabalhando muito com reflexologia podal. É uma daquelas que, hoje, está faturando próximo, ou mais com reflexologia podal do que com manicure. Então, se você que está me assistindo agora, se você é manicure, se você é pedicure, trabalha área de beleza, estética, vocês têm uma oportunidade fantástica de agregar tudo isso para vocês.